Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Crash Bandicoot 4 Beleza? E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer essa fase aqui, ó, C arrastando Beleza? Mas antes, deixa eu... eu vou mudar aqui o visual dele pra gente, né, mudar um pouquinho Faz tempo que a gente tá com o mesmo... Com o mesmo visual do gamer ali E... vamos nessa, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui Nesta fase, será que a gente vai usar aquela máscara de... Matéria escura novamente Antes de iniciar, eu queria pedir pra você, se você é novo no canal, inscreva-se, por favor Deixe um like e um comentário E se você já é antigo no canal, compartilha pra um amigo seu Faz esse favorzinho pra nós, beleza? Que divulga bastante o canal pra nós aí, dessa forma Ok? Vamos pegar as primeiras caixitas aqui, então Ok PNTzinha que é braba, né, tem que pegar de longe Tem uma jade... um dragãozão aqui Um dragãozão de jade, parece, hein Eu digo de jade porque ele é verde Ok Já pegamos o primeiro checkpoint aqui Talvez eu não tenha o biotipo certo pra isso Errei Era pra pular ao contrário Aí Era pra pular com força E não cair de barriga daquele jeito E aquele cara jogando gongo ali, véi Batendo no gongo Vamos passar diretão aqui A máscara agora, a gente vai usar ela pra pular, né Ok E pra cá de novo Beleza Checkpoint Ui, quase caímos Tá, aqui a gente vai pular aqui em cima Das caixas Subimos aqui E daí a gente vem pra cima Da cordita Ok Matéria escura de novo Uou Tranquilo Nossa, tá bem... Rápido essa parte aqui Beleza Esses caras aqui, é só bater neles que eles saem vazados E aqui a primeira fita A fita da fase Mas a gente não Conseguiu É... A gente não conseguiu Chegar aqui sem morrer, né Então a gente perdeu a fita Mas não tem problema Vamos continuar aqui Ok E, 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 e Porra, o que que é aquilo ali, cara? Tinha alguma coisa ali Depois eu vou ter que ver no replay Não vou nem arriscar ela, não Vou tentar uma vez só Ah, não, é uma... Ui, ui, ui É só uma... Uma lâmpada Ui, quase caí de novo Aí Beleza Tranquilo Agora a gente Precisa pegar aquela parada ali em cima Aí, pegamos Tranquilamente Agora a gente precisa ir Para lá Na diagonal Beleza Eles nos deram aqui Um pula pra cá Quando tem esse pula pra cá É porque Eu podia Perder A vida aqui Nessas TNTs Bom, vamos lá então Continuar Aqui Ok Bem cordinha Aí Tranquilo Esses dragões aqui Eu acho que eles Tiram dano da gente Mas eu Não vou tentar Bater nele Ih, por que que tem um checkpoint aqui? Se tem um Uma fase bônus aqui do lado Não faz sentido Para quem não sabe A fase bônus Serve como um checkpoint também Por isso que eu falei isso Opa, tem uma caixa lá em cima Eu consigo pegar aquela caixa? Peguei Ah Ah Tá Ahm Perdi o pula pra cá Mas não tem problema A gente Continua aqui Terminar o rabo Do Do macaco Aqui Hum Aí, beleza Tranquilo Fechou Aí, ó Belezinha Tranquilinho De boaça Né? A gente nem morreu Só perdemos uma vida ali Mas tá tranquilo Agora Vamos ver o que vai Rolar aqui A gente precisa passar Nessa plataforma Que cai E aqui Nós temos este Ai Morri Temos este cachorro ali Pra você ver Como que eu vou fazer Pra derrotá-lo Tá, eu tenho que pular Depois, mano Opa Consegui sobreviver Aqui Aí, consegui Ih Parece que tem um espaço Aqui, ó Tá Aparentemente Não tem nada Deixa eu passar girando Aqui Ó Passei girando No bagulho Deu certo, mano Deu certo, maninhos Gêmeo escondido Achada Tranquilex Vamos pegar Essas caixitas Aqui E agora O que a gente tem Pela frente Ok Hum Não era pra cair Aí não, hein Passei por cima Da plataforma Eu queria tentar Eu queria tentar pegar Essas TNTs ali, cara Aí não vai dar Boa Aí eu preciso Ou pegar Apesar que se eu Pular por cima Que não eu fiz No outro cachorrinho Lá, né Hum Errei de novo Errei as caixas De TNT Aí, beleza Conseguimos Mas Aqui não tem nada Achei que Poderia ter Alguma coisa Escondida Aqui Mas não tinha, não Ok Fica um tempinho aqui Ok Tá Fechou Não tem problema Não tem problema A gente ter Acabado ali com Ih Caiu o jogo pra baixo Não tem problema A gente ter acabado Com a caixa De De frutas Macabras Macabras Já Aqui a gente vai fazer Assim Assim Ih Ai 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 Consegui ainda Me salvar Pegamos um Pegamos o outro Fechou Nossa Faltou uma caixa Caraca Veio Faltou uma caixa Ah Não é possível Deve ter alguma caixa pra cá Cara Faltou uma Fucking Caixa Como assim Velho Eu não acredito Que eu deixei uma caixa pra trás Eu não tô acreditando Nossa senhora Qual que foi a caixa Será Olha lá Faltou uma Aí a gente achou a escondida A gema escondida E faltou Morrer menos também Vamos ver Essa skin aí do Crash Deu sorte pra gente Vamos ver se vai ter cutscene Alguma coisa assim Bom Beleza Apareceu ali um Um castelo Parece Um Parece um mini castelo Desequilíbrio Vai ser O vídeo da manhã Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo Por favor Se inscrevam no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis Tchau Tchau Tchau